Uma notícia muito triste que a gente tem agora, porque morreu no hospital na noite de ontem a esposa de um policial militar que, junto com o marido, sofreu um acidente na avenida Teodoro Vitorelli. Na verdade, foi na madrugada de terça-feira, meia-noite e meia da terça-feira. Ela estava na garupa da motocicleta quando um carro foi fazer a conversão para mudar de sentido e fechou a passagem da motocicleta. Tudo aconteceu por volta da meia-noite e meia da terça-feira passada, praticamente em frente ao shopping onde a mulher trabalhava. Cíntia Kelly de Souza, de 25 anos, sofreu um trauma de crânio grave e foi entubada para o hospital onde faleceu na noite de ontem. O marido, Jonas Rodrigues Macuba, de 29 anos, que foi buscar a mulher no emprego, também ficou ferido, mas está fora de risco. Lamentável essa notícia, a gente sente muito, deixa aqui os nossos sentimentos para toda a família e é preciso dizer que vários acidentes acontecem aí nesse local. Há cerca de um ano e pouco morreu um motociclista ali. Na manhã do domingo passado, um caminhão e uma moto bateram feio nesse retorno. Quase que morre gente. Eu, inclusive, encaminhei esse caso para a CMTU, que informou que vai pedir um estudo ao IPU para saber se será preciso fechar o retorno ou não. Tá aí? E olha só.